Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Diablo 1 Só que hoje nós vamos continuar, é, continuar não, vamos começar a campanha single player Por quê? Sabe-se Deus lá por quê? A multiplayer não tem a história completa É, nós estamos jogando, eu não sei se vocês perceberam, mas além de nós estarmos basicamente numa resolução Full HD O jogo, ele está em 60 frames, meu amigo É, ele está em 60 frames por segundo, olha que coisa linda Por quê? Lembra que eu disse pra vocês que eu ia colocar o mod? Pois é, eu coloquei o mod Beelzebu, que é o mod HD do Diablo 1 Que modifica várias coisas e dá uma sobrevida pro jogo maior Inclusive o mod tem uma versão PT-BR que estamos jogando Só que algumas coisas aqui, elas são necessárias, né? Por exemplo, tinha um hand damage, cara, não precisa traduzir isso aqui pra dano de duas mãos, por exemplo Que é uma arma de duas mãos, né? Então beleza A tela pode estar um pouco pequena Mas assim, se eu gravasse em 1600 ou 1280, a tela no OBS ela ia ficar cortada Então é um pouco complicado de eu fazer isso Então vou deixar Full HD mesmo, aí nós damos um zoom, tá bom? E é isso aí Outra coisa, antes de nós começarmos, vamos focar, claro, na história Porque esse mod não é só modificação, mas ele traz também o conteúdo cortado pela Blizzard, tá? Não me pergunte por que a Blizzard fez isso, mas tudo bem É... Eu geralmente jogo com o mapa aberto Eu vou tentar não deixar o mapa aberto, né? E vamos ver se a experiência vai mudar Eu vou de Rogue de novo, porque eu gosto, tá? E vamos ver se aqui será diferente Se não a gente faz outro personagem Aqui tem outra dificuldade Aqui tem outros heróis Então vamos ver, tá? Então esse aqui é o bêbado Por que aquela velha não faz alguma coisa para variar? Claro, claro Ela tem o material, mas me ouça Ela não é normal Eu nunca vi comer ou beber E não se pode confiar em alguém que não bebe nem um pouquinho ao menos Talvez ele tivesse mais coisa para falar Mas é tão demorado, né? Então vamos ver Vamos falar com Caim, the Elder Ou quem, né? Tremaine é um visitante ocasional em nossa cidade E parece não ter dificuldade em ir e vir É estranho como às vezes Qualquer um que tenta sair de Tristan É caçado e assassinado pelos cavaleiros encapuzados Em outras vezes é fácil sair Eu acho que esse medo incerto que mantém alguns de nós aqui Mas estamos contentes pela bravura e sorte De tremaim Para manter algum contato com o resto do reino Beleza, é só isso Vamos falar com Griswold Wow, o que eu posso fazer para você? Suas armas e armas Suas armas e armadura mostrarão sinais de suas lutas contra a escuridão Se trazê-las para mim Com um pouco de trabalho e uma forja quente Eu posso restaurá-las ao ápice do formato para o combate Eu sei que eu estou falando por cima Mas isso aqui é... Inevitavelmente eu vou ter que falar por cima Para poder traduzir tudo certinho para vocês, tá? Ogden, the tavern owner Graças a Deus que você voltou Muito mudou desde que você morava aqui, meu amigo Tudo estava em paz até que os cavaleiros negros vieram e destruíram a nossa vila Muitos foram ceifados veio onde estavam E aqueles que se armaram foram assassinados ou arrastados para se tornarem escravos Ou pior A igreja na beira da cidade foi profanada e está sendo usada para rituais negros Os gritos que ecoam pela noite não são humanos, mas alguns de nossos moradores ainda podem sobreviver Siga o caminho que fica entre a minha taverna e a loja do ferreiro para encontrar a igreja e salvar quem puder Talvez eu possa te contar mais se nós nos falarmos novamente Boa sorte É... só um momentinho, peraí Beleza, pessoal, acho que... Eu aumentei um pouquinho minha voz, acho que deve estar melhor para ouvir, né? Esse Guide, the Trader, não tinha, tá? Gumbly Items Ah, olha aqui, ó Undedificada Isso aqui é legal porque isso aqui é do Diablo 2 Tem muitas coisas aqui que provavelmente são do Diablo 2, tá, gente? Ah, talk to Pepe Eu fiz uma descoberta muito interessante Diferentemente de nós, as criaturas no labirinto podem se curar sem o auxílio de poções ou magia Se você ferir um dos monstros, tenha certeza que está morto Ou ele pode muito bem se regenerar Hum, bom, beleza Ah, quem mais nós podemos... Ah, olha só Aquele mod que eu mostrei do Torch, eu não coloquei ele Eu acho que esse aqui, se nós apertarmos Shift Out, isso, nós vimos o que está no chão, ótimo E aqui tem o Trade Stash Esse Trade Stash provavelmente é se você estiver jogando multiplayer, tá? Assim, a gente até pode tentar jogar de novo multiplayer, né? Não sei, mas vamos lá Eu cresci com a mãe de Wirt, Canassi Embora ela estivesse só um pouco machucada, quando aquelas criaturas nefastas o roubaram Ela nunca se recuperou, eu acho que ela morreu do coração partido Wirt se tornou um jovem canalha, buscando apenas lucrar das bondades dos outros Eu sei que ele sofreu e vi horrores que nem imagino Mas parte daquela escuridão ainda paira sobre ele É, ah, olha ali, que legal, tem um teleporte ali Tem muitas coisas aqui para nós vermos, tá, gente? E assim, de novo, por mais que esteja jogando Diablo 2 ou até o 3, eu não sei É, cara, eu acho legal É, eu achei muito legal o 1, tá? Então eu quero aproveitar ele ao máximo Não confie em tudo o que o bebando disse Cerveja demais revenenou sua visão e seu juízo É, assim Eu lancei o Diablo 1 Multiplayer E já estávamos gravando o 2 Depois, com certeza já estamos gravando o 2 O negócio é, eu não sei quando eu vou lançar a campanha do 1, tá? E nem quando eu vou lançar o 2 É que o 2, ele já é uma campanha Talvez, talvez, depois do Diablo 1 Multiplayer Aí nós lançamos a campanha, tá bom? Do 1, se não o 2 Se não eu lanço a campanha do Diablo 1, a campanha do Diablo 2 Fica toda uma zona, mas enfim Eu não sei É que eu estava esperando, assim Passar o 2 e o 3 Para poder voltar com mods no 1, depois o 2, depois o 3 Mas nós podemos lançar em meio termo E sim, eu já estou Oxi Eu já estou, é... Já estou gravando, tá? É, basicamente direto Então assim Se vocês comentarem alguma coisa Eu irei ler e responder Mas no jogo é meio complicado Bom O que eu posso fazer agora é rezar por todos nós Não é? Ah, outra coisa Olha que legal Aqui nós temos o texto de combate on Screenshake effect Beleza? Play movies Olha que legal Se eu deixar isso aqui 100% Olha que maravilha Ó Estamos andando rápido, gente Estamos andando rápido na cidade Né? É, 100% é meio exagerado Eu vou colocar 60% Porque vocês lembram É muito devagar, né? Talvez eu vá lançar isso aqui Depois do multiplayer do 1, tá? A opção tem a força do engano Mas a inocência Contém o poder da pureza A jovem mulher Jillian Tem um coração puro Colocando as necessidades De sua matriarca Na frente das próprias Colocando as necessidades De sua matriarca Contém o seu próprio Mas é só isso? Você não fala muita coisa, né? Refreshment Ah, olha Deram a opção dela Curar sua mana Caramba, hein? Que inusitado, né? Meu Deus do céu Aqui nós temos O inventário normal, tá? Ah, tem um cinto agora Que provavelmente É que nem o Diablo 2 Nós podemos ter várias poções E temos dois tipos De De armas aqui A primária e a secundária São dois tipos de kit, né? Então vamos lá Isso aqui é o waypoint, gente Isso aqui também é do Diablo 2, tá? Onde você provavelmente Vai pros andares normais, tá bom? Então vamos lá Wounded Townsman Por favor, me ouça O arcebispo Lázaros Ele nos levou aqui Para encontrar o príncipe desaparecido O bastardo nos levou A uma armadilha Agora todos estão mortos Assassinados por um demônio Que chamou de Butcher O carne-seio Vingue-nos Encontre esse Butcher E mate-o Para que nossas almas Possam finalmente descansar Então tem aqui A introdução, né? E o Butcher Beleza? Então vamos lá Eu estou realmente curioso Para saber como que será Gente, eu gosto do mapa Eu acho que não vai atrapalhar muito, tá? Então vamos Cara, esse jogo em 60... Meu Deus do céu Como é que pode, né? Esse jogo em 60 frames É maravilhoso, cara Na moral Olha isso aqui Olha aí Tem dano subindo, gente Cara, que lindo Tá muito lindo É outro jogo É outro jogo Olha isso aqui Meu Deus do céu Não, assim Eu concordo Que tem que jogar o jogo Do jeito que ele é Mas Pelo amor de Deus, gente Vocês que assistiram A nossa série do Diabloon Ou lembram do Diabloon E... Acabaram de assistir, na verdade Eu vou lançar isso aqui Depois do nosso multi Do Diabloon mesmo E... Viram isso aqui agora Olha isso aqui Olha a diferença Olha a diferença, cara É animal Animal, animal, animal Eu tenho skills Profit Resurrection Olha isso, cara Meu Deus Que diferente Vai estar muito diferente Muito, muito E não só pelos 60 frames Que eu acho que naquela época Não era nem 30 FPS, tá Era um pouco menos Uns 20, eu acho 15, não sei Cara, que diferença Cara, que diferença E também tá mais claro, né Você consegue enxergar as coisas Aqui é porque é trap, beleza Deixa eu depurar aqui Aquele hit detection básico Que ainda não funciona, né Quer dizer, que erra tudo, né Ó, já tem um item azul, hein Ó, ó, ó Não podemos usar nada Nada Olha que legal Right click to split Ó Caramba, que legal, cara Gostei Que legal O bom é que nós vamos ver a história, né Então Nossa, mas já tem uma fumana Pote Eu já vou deixar aqui Cara, que legal Ah, pessoal É Como esse é o primeiro episódio Com mod Isso e aquilo Então eu verei Como que estão as coisas É O áudio Certinho Depois eu ajeito, tá Cara, mas que legal, cara Que legal Nossa, ficou muito melhor E o mapa Olha Deus do céu Aqui nós podemos fazer o seguinte É, nós podemos ver assim Que eu acho desnecessário Um pouquinho mais de perto Pronto Aí dá pra enxergar um pouco melhor, né Gente Cara, mas que legal Se tivesse escala de HUD Então Isso que assim Ainda tem outro mod Só que ele tá bem alfa ainda Por incrível que pareça Tá se desenvolvendo ainda É É o Terch Terch no blog Negócio assim É O blog do futuro Pronto E Eu não coloquei ele Porque ele tá muito em alfa E tem muito bug fix Da própria versão Então eu coloquei o Belzebub Mesmo Que é uma Que é uma Uma versão um pouco mais nova, né Cara, mas Oh Oh, Sesh Sesh Aí Ah, caraca Nós temos duas versões de sim Se o multiplayer For igual Depois a gente começa Uma Foi isso Depois a gente começa Uma com Com o Thiago Foi isso Você ouviu barulho De trem Alguma coisa assim E o Diogo Tá na cara, hein Pessoal Não esqueça aí que Caso vocês gostem do conteúdo Quiserem curtir Fique à vontade Se inscrever no canal também, tá Ah, eu acho que é porque Eu passei de nível, né Não É só o ângulo de ataque Que é bem ruimzinho ainda Oh, festa Deixa eu ver uma coisa Deve estar muito alto Os inimigos morrendo Não 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 Tá tão alto Ok Vamos aqui Eu paro Nível up Ah Nós precisamos de mais força Por enquanto, né Então Vou colocar aqui Força Pra podermos usar Algumas coisas Esse aqui dá 4 a 6 de dano Deixa eu ver uma coisa Ó Oh Oh, louco Beleza Nossa Rogue Agora é Clava Cara Que lindo Que tá esse FPS Cara Vocês não tem ideia Ó Ainda bem que eu ainda não gravei O Diablo 1 O Diablo 2 Porque eu vou ver se eu coloco Algum mod que deixa 60 FPS Na verdade Já tava procurando Só que É tão difícil fazer Funcionar no Diablo 2 Cara Eu não acredito Que o 1 tenha mais compatibilidade Pra vocês terem uma ideia Aqui Eu pensei Ele seria que nem no Diablo 1 Se você tem O Diablo 2 Se você tem uma poção No primeiro slot de vida Por exemplo Ele Ele só coloca a vida Naqueles slots ali Se você tem uma poção De De mana Ele só coloca a poção de mana Mas aqui parece que ele tá misturando Cara Tá muito legal E tem a barriga de experiência Lá embaixo Tá O nível máximo agora é 60 Cara Eu tô usando uma clave Então tá de boa Cara Eu não vou usar o arco Por enquanto Porque o arco Ele Ele Erra pra caramba E tá com um dano muito baixo Não Então eu preciso usar a clave também Eu posso usar uma adaga Taca mais rápido Eu vou limpar aqui Porque nós Com certeza Vamos precisar De algumas coisas Já estamos Já aqui Vamos usar A capa Falling One Assim O Diablo 1 Mesmo Normal Ele é muito bom Pra época dele É que nós Nós já jogamos o 2 Nós temos o 3 Então é muito É muito QOL Né Pra 1997 Mas assim É Cara É muito legal Com 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 Esse Com esse mod aqui Cara Ficou totalmente diferente Nossa Ficou muito mais aproveitável Muito mais Muito mais aproveitável Agora já tô errando demais Você não acha não Fé Ah Agora tem também Itens de 7 Aqui Tem bastante coisa Bem legal Tem uma replayability Muito maneira E também a qualidade Não Só os 60 frames Quando eu comecei a jogar Falei assim Ó Vamos testar Pra ver se funcionou Né Cara Quando eu comecei a jogar Meu amigo Nossa Já quebrou Isso é louco A diferença é animal Cara Flash attack speed 2 de 4 2 de 7 Provavelmente Erra bastante Eu não posso chegar De aqui É então Eu preciso Que Né É o W Que muda É o W É que nem no 2 O W Ele muda o O estilo da arma O Como é que é o nome? Se é o 1 Se é o 2 Se é o O O espaço De O 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 Caramba 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 Aí ó É o level up Se é o seu equipe 1 ou 2 Tem muita poção aqui Tá Nossa Uma capa aqui Peraí Isso pode vir pra cá Isso pode vir pra cá Você Vem pra cá Você Vem pra cá Você Vem pra cá Ah Ocupa 3 Não Ah Isso aqui é uma espada pequena Pronto Ó Armor Class Ah Ele já muda alguns status base também Legal 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 Peraí Então beleza Vamos Vamos voltar para a cidade Eu acho que o Waypoint aqui agora não terá Tipo O Waypoint É um Fast Travel Então antes nós tínhamos para o andar 5 9 E 14 Né 13 Alguma coisa assim Agora provavelmente tem pra 1 2 3 4 5 Ou 2 4 6 Não sei Mas realmente tá bem legal Antes de mais nada Deixa eu ver uma coisa Destreza 22 Eu vou colocar agora A divisão Normal que o pessoal fala pra colocar Que é 2 1 1 1 Que seria no caso Se eu sou uma Se eu sou uma arqueira Uma Uma rogue É Eu vou usar a divisão 2 De destreza E 1 pro resto Entendeu Que é mais ou menos O recomendado Ué Ele tem missão Aqui vem Psss Búcher da câmera da cidade Para a mortal do conjunto E o lance Dizer O que Que é Descobriu o não ainda Você entender Possa você mesmo Até que para simplificar E o Búcher da câmera da cidade Para o portal Ele tá falando Zoado Porque ele quer É só isso Que eu pude entender A vida precisa De sua ajuda Alguns meses atrás O filho do rei Leoric Príncipe Albert Foi raptado O rei entrou Em estado de furor E vasculhou a vida Em busca do filho desaparecido E em cada dia Que se passava Leoric Parecia se afundar Mais na loucura Ele tentou culpar Moradores inocentes Pelo desaparecimento Do garoto E mandou Os executarem Brutalmente Menos da metade De nós Sobreviveu A sua insanidade Os sacerdotes E cavaleiros Do rei Tentaram contê-lo Mas ele se voltou Contra eles E infelizmente Foram obrigados A matá-lo Com seu último suspiro O rei lançou Uma terrível maldição Sobre seus antigos seguidores Ele jurou Que eles o serviriam Para sempre Nas trevas Aqui que as coisas Tiveram uma reviravolta Mais sinistra Do que achei possível Nosso antigo rei Despertou De seu sono eterno E agora Comanda uma legião De servos mortos-vivos Dentro do labirinto Seu corpo foi enterrado Em uma tumba Três andares Abaixo da catedral Por favor Bom mestre De paz a alma De paz a alma De eles destruindo A sua forma Você não tem nada Para falar né Na verdade Tem sim Eu estava com Farhan Aquela noite Em que Lázaro Nos levou para o labirinto Eu nunca mais vi um arcebista E eu poderia não ter sobrevivido Se Farhan Não estivesse ao meu lado Eu receio que o ataque Deixou a alma dele Tão aleijada Bem Um outro deixou minha perna Eu não posso lutar Essa batalha para ele agora Mas eu lutaria se pudesse Eu vi o que o Farhan Chama de Butcher Enquanto a criatura Seifava Um caminho Através de corpos De meus amigos Ele balançava Com o telo grande Como um machado Amputando membros E decepando homens valentes Eu fui separado Eu fui separado Do combate Por uma tropa De pequenos demores Guridores E de alguma forma Encontrei escadaria Para a saída Nunca mais vi aquela besta Aterradora de novo Mas seu rosto Manchado de sangue Me assombra até hoje Eu fiz muitas das armas E a maior parte das armaduras Para as quais Rei Leoric Equipava seus cavaleiros Hoje até mesmo Uma espada de duas mãos Com o melhor mitrio Para ele Assim como uma coroa De batalha Para combinar Eu ainda não acredito Em como ele morreu Mas com certeza Foi uma força sinistra Que deixou insano É muita coisa É muita coisa Para falar Ah, olha só Olha só Ah, já seria interessante Mas tudo bem Cara, eu também Calma aí, né Eu não vou também Ler tudo, né Senão aí eu vou ficar aqui 200 anos Então, vamos lá O que eu posso fazer para você? É, tá muito Muito pequenininho, né É, eu queria vender Ah, tá Mais um para todos os atributos Ahn Esse aqui é interessante Não 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 Ah, tá Entendi Também não quer esse item, né Eu não posso Castar isso aqui Então, beleza Deixa eu identificar Então, beleza Deixe um tempo E ouvir Ring of Tears Mais um dano O que? Mais um de dano Tomado dos inimigos Ué? É um anel Que eu tomo mais dano Não Não É... Talk to Peppin Por favor Você deve se apressar Cada hora que passa Nos leva mais perto De não ter nenhuma água Para beber Hãn? Como assim? Peraí Ué 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 Peraí Olha, pessoal Tem missões Eu não quero isso Eu não quero isso Não, filho É, ele não quer isso Eu esqueci disso Ah, vamos comprar poção Deixa eu ver uma coisa É isso mesmo Aê Beleza, pronto Já temos seis poções Agora temos que ir na Adria E vender algumas coisas É estranho, né? Estranho Porque Nós temos Então nós temos que A Betsy Geno-weva Geno-feva, né? Na verdade Nós temos que Fazer algumas quests Que eu não fazia ideia É, aqui não tem nada Miss, que deixa eu ver Besteira Então vamos lá Pelo menos agora Nós temos um goldinho a mais É, se eu não me engano Aqui nós não perdemos Mais as armaduras, tá? Nós só Só perdemos Um pouco de dinheiro E olha lá, tá bom? Ah, eu tô gostando Isso tá bem mais da hora E vocês Há de concordar Conosso Que sinceramente, né? Andar mais rápido Aqui, meu amigo A cidade é tudo de bom Então deixa eu Coisa Não, vamos pra cá Eu vou andar um pouco Com o mapa aberto Tá, pessoal? Só pra saber Se nós temos que ir Mas não vou ficar com ele Aberto toda hora Toda hora não, tá? Cara, eu não vou pegar Tanta poção assim não Nós temos que quebrar Isso aqui também Ele adiciona muito Que é o reddit Ah, e outra É... Eu tava... Eu li bastante no reddit Né? No reddit, né? A respeito desses mods O pessoal fala que assim Ah, isso vai facilitar Vai facilitar Aí o pessoal falou Que na verdade É muito pelo contrário Ele dificulta Bastante o jogo, tá? Devido a novas mecânicas E outras coisas Foram... É... Foram arrumadas Por exemplo Parece que o Butcher Ele não fica mais travado Perdão Então você tem que encontrar Outra forma de... De matar ele Porque não será tão fácil São várias coisas aí Assim Em relação a dificuldade Eu não sei Eu só quero que eu possa Fechar o jogo tranquilamente Assim O que é tranquilamente? Eu preciso farmar Preciso pegar um item legal Então beleza Eu faço isso tranquilo Agora Que nem no multiplayer Tava impossível Tava impossível Assim Se não fosse o Thiago ali Esquece Não conseguiria Preciso de mágica também Vamos pegar Toma 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 Não pode Não pode atacar não Filho Como é bom usar poção Poção de boa assim, sabe No Ter mais de uma poção pra você poder usar Sabe Eu não posso usar nada aqui basicamente Opa Beleza, ótimo Agora nós temos, aqui é o nível 2 Mas tem mais coisa pra ali Ah, mas porque você tá Passando por tudo, então de novo Não temos tantos andares assim pra ir Tá, e outra é que o nível 2 Se eu não me engano já é o Butcher Ou agora parece que tem um caminho específico Pra ele, provavelmente nós não vamos Nem conseguir matar ele Mas vamos tentar, só que nós precisamos De tudo que nós possamos Podemos encontrar aqui, tá Então, por exemplo Preciso de um arco, preciso par mais Preciso, sei lá, de uma armadura melhor Quem sabe drop um item de 7 Um item único, né Não, 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 não O drop de ouro parece que aumentou também, né Porque, bom Pelo que parece, tá normal Vou pegar assim em cima Tá aqui, todo item é item Pronto, aprendi o Firebolt Ah, e detalhe Agora também tem Que nem no Diablo 2 Nós temos Hotkey, tá Então, se você quer ver Aí pronto F1 quer dizer que eu seleciono O O O Firebolt Por favor, né É muito, muito mais legal E assim Você adicionar o que O que o Diablo 2 trouxe Para o Diablo 1 Cara É um baita Do 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 É um baita no avanço É muito legal De novo Dá uma sobrevida Muito legal Para ele Tá, eu acho que esses itens Nós vão precisar Né Então Identify Inferno Só os livros Os livros a gente guarda É, coisas normais e scroll, nós não precisamos pegar, sinceramente. Não estou tão desesperado assim também por dinheiro, né? Aqui também, ó, nós conseguimos ver, ó, ataque speed, ataque time, tem tudo. Regeneração de vidro, só que... Tem, tem, tem bastante coisa, tem bastante coisa. É bem legal, bem legal. E se go player, eu consigo ter um controle um pouco maior das coisas, tá? Opa, especial? Eu quero, eu quero full monster, ó. Opa, peraí, peraí. Calma aí, calma aí que agora você... Dificultou muito. O talquinho zero. Calma aí, calma aí que você dificultou muito até. Vem pra cá. É, eu vou ter que ir na porrada mesmo. Ele cancelou minha magia. Não, 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 não. Nossa senhora, não! Eu não acredito que eu sairia. Ok, ok. 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 Beleza. A gente levou um couro. O bom é, querendo ou não, nós não precisamos também mais de tanta poção de mana assim. Não por enquanto, né? É, já estou impedido de entrar no segundo andar, né? Porque eles nos dão a Insta-Lock, tá, gente? O que eu posso fazer, meu amigo? O que eu posso fazer para você? Ah, podemos usar um escudo, né? Oh, louco. Armor Class 1, não vale nem a pena. Mais um para todos os atributos, ei. Chance to hit. É, um chance to hit seria excelente agora. 7%? 5%? Nossa senhora. Mostra. Ah, eu vou pegar esse aqui. E uma dessa. Essa lá também é, é baratinho. Olha, repare todos os equipamentos. Eita, Giovanna. Agora sim. Esse livro aqui nós temos que vender pra água. Bom, então eu já volto, só um momento. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Calma. Agora nós temos escudos, que é bom. Calma. Vamos lá. Aí, ficou melhor, ficou melhor, ficou melhor. Mas não morre não, velho. Esse bicho aqui não morre não. O que é que tem esse, esse, essa, essa, essa trompeta aí? Eu não sei. Trombeta aí. Olha, dá um de dano, cara. Não quero scroll. Agora eu preciso aumentar mais destreza, né? Já estamos nível 4. É, assim, é... Arqueira ainda vai ser muito difícil aqui. Mas eu não sei por que esses monstros estão tão fortes. Deve ser por isso que tem o New Run ou o Restarting Town, sei lá. Porque é difícil mesmo. Cada... Cada carinha... Cada bichinho, eu acho que é um quarto da barrinha ali embaixo. Então tá de boa. A gente vai upar rapidinho. Só que assim... Eu tenho quase certeza que o Butcher não vai dar pra matar. A não ser que nós encontremos um arco bom. Porque, sinceramente... Olha isso, cara. Meu Deus. Por que você tá atacando devagar agora? Oh, meu Deus. Se eu segurar o botão no mouse, ela fica atacando. Oh, isso, cara. É um baita no QOL. Sério. Tem tanto improvement. Tanto improvement. Que vale muito a pena baixar esse mouse. É o melhor. Ele é gratuito. Não, o mole. Oh, oh. É só segurar o botão no mouse. Mas estranho. Ela tá... Ela tá mais devagar. Nossa, o dano já tá 2x5. O que vai fazer muita diferença, provavelmente, é a armadura. Oh. Meu Deus. Não adianta. É ir aqui mesmo. É ir na porrada mesmo. Porque o nosso dano tá muito baixo. Então, agora eu não preciso ficar muito com o mapa aberto, né? Porque agora eu tô enxergando, né? Legal, minha magia errou. Olha, sinceramente, eu vou ver se tem um mod do Diablo 2 que aumenta a taxa de frames. É que assim, de novo, o Diablo 2, tanto o meu quanto o do Thiago, ele já... Ou do T1, né? O Colusso. Ele já está preparado pra podermos jogar. Só que... É tão diferente... Mas é tão diferente, mas tão diferente a... O jogo em si, cara, com FPS maior, que... Nossa Senhora. Eu vou ter que reinstalar, eu vou ter que fazer teste, porque, sinceramente, deve valer muito a pena. Beleza. Beleza. Nossa Senhora. Não, nem ataca mais rápido. Very fast attack speed. Nossa Senhora. Agora sim. Isso é o Marqueira, meu amigo. Isso é o Marqueira. Isso é o Marqueira. Não preciso mais de adaga, apesar que eu dropei uma amarela, né? A amarela aqui, ela não é mais única, tá? Agora ela é rara. Que é que nem tem no... No Diablo 2, tá? Ah, já vou upar de novo. Vai, tô vendo? Ó. Olha isso aqui. Isso é doido. Ó. Ah, que... Nossa. Eu deveria ter colocado isso antes. Bom, mas... Beleza. Tivemos a experiência Vanilla aí do... Do Diablo, né? Uh! Tá bom. Tinha quieta, eu não quero ir pra cá, não. Tá. Vamos lá. É... Eu quero voltar pra cidade. Vamos seguir, vai. Vamos seguir. Aqui eu queria dropar um arquinho único. Cara, tá muito legal de jogar. Nossa, tô gostando pra caramba. Pra caramba. Nossa, imagina se aqui tivesse em 1997. Meu Deus do céu, seria considerado os melhores... Nossa senhora. Seria considerado os melhores jogos do mundo. Apesar que... Aí, deve ser considerado... Ó, um short ball azul, hein? Deve ser considerado os melhores jogos. Será que por ter espaço pra dropa, ele não dropa? Tá, dropa sim. Eu não posso chegar lá, daqui a pouco. Eu não posso chegar lá, daqui a pouco. Eu não posso chegar lá, daqui a pouco. Chega aí, meu cumpadi. Caraca, que legal, cara. Olha, a gente consegue clicar no item, cara. Ah, meu Deus. Isso aqui eu não preciso pegar. Isso aqui também não. Esse short staff eu pego porque ele vale uma grana. Beleza, agora nós temos cura. Esse aqui será o F2. O que é isso? Toma. Ó. 234 de ouro. Cara, mas você tá muito gostoso de jogar esse jogo, cara. É sério, cara. Só o FPS, gente. Só o FPS. Eu vou ressaltar, não. Só o FPS. Só o FPS. Isso aqui é normal. Essa daga nem presta aí, tá? Eu tô pegando... Nem porquê. Isso aqui é o short ball, beleza. Hunter's ball, que é o normal. A cape. É que eu queria levar esse livro. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra cidade? Guardar um pouco de dinheiro para nós podermos comprar o... O livro do... Ah, será que tem um waypoint aqui? Compraram o livro do... Doon Portal. Só quero ver se tem um waypoint aqui, rapidão. Olha, parece que não. Mas... Será que pode ter aqui ao redor? É que eu quero chamar muita atenção de monstro? Beleza. Tá, então vamos voltar pra cidade? E assim, beleza. Ainda dentro da dungeon, né? Dentro da masmorra. Ela está com uma velocidade... Eu, na verdade, acho que ela ainda tá um pouco mais rápido, tá? Mas, cara, já faz muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Cara, que legal, cara. Tá dropando muita coisa. E assim, não é que o drop melhor, melhor o jogo. Sim, eu concordo. Eu ainda prefiro o drop do Diablo 2 do jeito que ele é. Ele dropa uma coisa aqui, dropa uma coisa lá. Às vezes, dropa uma coisa muito boa. Às vezes, não dropa nada. Mas, enfim. É... Ah... Essa aqui, a fonte que tá zoada? Olá, meu amigo. Fique um tempo e escute. Vamos ver. Não sei o que eu poderia te dizer sobre isso. E se fosse de alguma ajuda. A água que enche nossos poços vem de uma nascente no subsolo. Eu vi sobre um túnel que leva até o grande lago. Talvez eles sejam o mesmo lugar. Infelizmente, não sei se poderia causar a podreição na sacão de água. O que poderia? Legal. Então, vamos ver. O que eu posso fazer para você? Ah... 1300. Ok. Essa capa resiste. Lightning rate decrease. Bosta, cara. Chaste to hit, menos 2%. No sentido. Pelo menos, eu consigo agora usar essa... Foquinha aqui, né? Que da hora, essa coisa aqui. Armor class 2, 3, danado especial. Faz 5 de... Ah, mas olha quanto também, né? Não, pelo amor de Deus, cara. Eu não tenho um trader, meu amigo. É, assim, eu só não acho legal porque você tem que ficar indo de um trader até o outro, né? Você tem que ficar indo de um trader até o outro, aí é complicado. Pronto. Pronto. Hum, papapapapa. Ó, que legal. Estamos rápidos. O que eu gastei aqui? Caraca, eu gastei meu ouro inteiro. Ah, mas beleza. Temos um arco bom. Enche, né? Olha lá. I sense a soul in search of answers. I'm glad I caught up to you in time. É do meio que eu te alcancei a tempo. Nossos povos ficaram salobres e estagnados, e alguns habitantes adoeceram bebendo água. Nossas reservas de água potável estão se esgotando rapidamente. Eu acredito que há uma passagem que leva até as nascentes que abasteçam a nossa cidade. Enquanto com as suas calamidades, todos os outros dias vão se perecer. Por favor, encontre o que é... Pelo menos, pssst. Chamber Butcher, the From Spell Portal, Tell the Cat. Por favor, escuta para mim. Tá, então assim, tem algum lugar na cidade que nós entramos ou é pela masmorra mesmo? Cara, eu tô adorando, cara. Eu tô adorando. É porque, querendo ou não, é um jogo novo. Né? É um jogo novo. É um jogo novo. Eu acho, pessoal, que nós vamos ter que explorar mais um pouquinho aqui, viu? Pra ver se nós não perdemos nada. O legal é que, querendo ou não, a gente pode melhorar aqui as coisas, ó. Bom. Ah, atacou muito rápido. Atacou muito rápido. Então, aí ali pra cima, tem uma parte que nós não exploramos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa. Aí eu vou até lá pra gente perder muito tempo. Então, só um momentinho. É, pessoal, realmente não tem nada aqui nesse andar. Tudo bem, então. Vamos descer. Quero tentar ir pelo menos até o Butcher. Pra encontrar o Butcher, né? Ó, nós estávamos indo pela esquerda, então vamos continuar indo pela esquerda. Ou vamos aqui pela direita, que é melhor. Parece que é o lugar menor. Vamos só aproximar um pouco, porque eu não gostei de ir muito longe não, tá? Ah, olha, agora você destrói os barris com a flecha. Faz sentido, né? Toma, 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 toma. Ah, minha chance de hit tá ridícula, né? Mas... Quanto eu tô com chance de hit? 68% Eu não vou reclamar, não, vai. Ó, um axé, beleza. É, eu vou ter que pegar essas armas azuis, porque elas vão dar uma grana legal, por enquanto. Eu acho também que, assim, as coisas não deveriam ter um limite tão... Tão breve, assim, não. Opa! O Butcher tá aqui. Que rapaz. Mas nem ferrando que eu vou liberar ele agora. Mas nem referrando. Quer dizer, parece que é a salva do Butcher, né? Ah, eu acho que é ele. O E-Point! Ó, ó, que legal. Ó, bem mais alto. Só esse barulhinho que é meia boca, né? Quero droppar coisas. Queria poder pegar as coisas. Ah, opa! Opa, bolso especial! Top, 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 top. Hum, interessante. Ó, só foi minha mana inteira pra me curar. Mas, pelo menos agora, temos um flash travel aqui. O que, pelo amor de Deus, ajuda muito também, né? Eu queria saber o que aparece aqui embaixo. Opa! Apesar que eu agora prefiro o Hunter's Bone, né? Porque ataca muito mais rápido. Olha, eu queria começar de druida. No Diablo 2. Mas eu acho que vou fazer uma Amazona, viu? Eu sei, eu gosto de Roma. Já foi minha época de mago, já. Nossa, temos aí. Eu sei que eu posso desativar a armadilha, tá, gente? Antes de fazer algumas coisas, tá? Antes de se preocupar, não. Acá nós temos... É, eu também não sei se as missões, eu vou conseguir enxergá-las de boa, tá? Por exemplo, você precisa, sei lá, encontrar uma válvula que joga água suja. Isso aqui, eu não sei se será tranquilamente. Encontrar uma missão assim. Talvez nós tenhamos que passar no mouse por cima. Mas eu acho que ele vai acusar no mapa, tá? É, de novo, eu deixo o mapa aberto. Pra mim é muito melhor. Ele deveria ter uma questão de transparência, que nem ele tem no Diablo 2. E de você selecionar as coisas. Concordo. Mas é que pra mim, o mapa aberto nesse jogo, cara, é mais que necessário. Ele não é estudo de vida. É que é aí, né? 10 de dano! Ai, 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 ai! Speed deve ser forte, pera. Eu quero aumentar meu ataque speed, posso? Aproveitar aqui no uso humano, uso flecha, é, flecha. Opa, opa, opa. Tan tan nan 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 nan, opa e uso. Ah, agora eu vou voltar pra cidade, claro. Né, porque é um arquinho raro. Ó, que legal, cara. Vrum! O que você quer me dizer? Aqui tem o nosso stash. Vamos identificar todos os itens, ó. Vamos ver, vamos ver. Opa, claro. Chance of Cad, Magic, Island? Eita, Armor Class, 1. Mostra aí. Mas tá bom, é 5% tá bom. Chance to Hit mais 5%, Enhanced Damage mais 5%. Ah, então. Só tem um problema, ele ataca devagar. Mas... 84, nosso dano vai de 5 pra 20. Vamos ver. Vamos ver se vale a pena. Menos 100% de dano. Olha. O que você quer me dizer, meu amigo? Esse arco é bom. Então, é que esse Hunter's Bone, na verdade, ele é normal, né? Wow. O que eu posso fazer para você? Oh, o que eu posso fazer para você? Menos 100% de dano, hein? F***. É só. Ah, só 100. É só que cague, né? F***. Opa. Aí. Eita, viu? Então, eu só quero... Eu só quero que ele me dê chance de acertar. Só aí. É muito caro. 20 segundos. Não, é muito caro. Muito caro. Muito caro. Eu vou... Eita, eu vou usar isso aqui. Aliás, ó. Ah, dá mais bonito. Força. Ótimo. Pessoal, só a mentira. Beleza, pessoal. Vamos lá. Meu pé está congelando, cara. Está um frio aqui. São Paulo. Vou colocar uma meia. Sou burguesa. Estou de meia. Então, beleza. Vamos testar o nosso Bramble Bolt. Querido, nós podemos dar 20 de dano, né? Então, é... Tem um problema, né? Ele não mostra o que o Shrine faz, né? Aquele lá mostra, né? É, né? A gente se vira. Bom, o Buncher, ele está aqui. Ó, tem um lugar aqui para cima. O Buncher, ele está ali. Talvez nós consigamos matar ele. Talvez não. Ir para baixo. Ó, que legal, cara. O arco agora, ele... Ele tem um efeitinho, cara. De eletricidade. Só que ele ataca devagar, infelizmente. Eu acho que nós estamos bem mais fortes. Acho que valeu a pena a troca, sim. Ó. Toma. Eu não sei se vocês viram, mas parece que ele dá um... Ele dá um dano duplo, tá? Que é o dano do arco, mais o dano de eletricidade. Olha, missão! Ah, The Water Passage. Legal. Legal, cara. Gostei, gostei, gostei. Não, não quero nada aqui. Ótimo. Eu acho que todo anel, ele é mágico. Tá. Você pode ir, siga aqui. Toma. Esse aqui é o Spellbook. E aqui é nossas Skills. Parece que nós também temos Skills, tá, gente? Olha quantos. Ah, eu acho que valeu a pena ter pego esse arco, sim, viu? Porque o dano 5x20 com chance de acertar 84. Ai. Não, eu sei. Eu vi, eu poderia ter desviado. Eu pensei, ah, pra quê, né? Pra que desviar? Ah, Firebolt, Armor, Hercurect. Não posso ler. Eu vou guardar esses livros, né? Porque nós podemos aprender as... Opa, tem lugar aqui pra cima. Nós podemos aprender as magias, né? Ó, Blu... Ó! O Chafarês de Vidas. Pumana Pote. Agora, então, antes de fazer o Butcher, vamos fazer a... A quest da água, né? Assim, eu creio que ela poderia ter um botão pra poder correr no... Pra correr nas Dungeons também, né? Mas... Aí já deve envolver outras coisas. Vamos ver o 6. Ah, assim... Desculpa, mas vai. Não tá atrapalhando tanto assim, não, o mapa agora. Agora o mapa não tá atrapalhando tanto, não. Ele tá menorzinho, né? Olha, chance de o Hit mais 6%. Eu vou usar você primeiro do que você que não está identificado. Eita! Agora não foi a nossa mana inteira. É, eu acho que nós não vamos conseguir matar o Butcher. Apesar que, de novo, né? No Vanilla mesmo, normal, o Thiago conseguiu no nível... 23, eu acho. Matar o Diablo, o Butcher e tal. Apesar que, de novo, o pessoal falou que esse aqui vai ser um pouco mais complicado. Eu não vi o quanto de space esse bicho deu. Só é estranho o nível máximo ser até 60, né? Ah, você mata e eles fogem. Eu acho que é ali. Ai, 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 ai! É, os ângulos de ataque ainda são muito bons. 98 de XP. Os monstros aqui estão dando 30, 20, mais ou menos. Opa, o especial. E ele é arqueiro. Ramak, o poisoner. Acho que se matar ele, a quest se conclui. E o Pãos. O que é que você tem que fazer aqui? O que é que você... O barulho é esse? Então Estou feliz que eu acabei de encontrar Eu acho que tem que fazer alguma coisa Ou talvez aqui seja só o boss E na verdade a questão está lá A missão está ali na frente Ele não prende o mouse Na tela Aí ele sai e eu minimizo o jogo sem querer Nossa, o dano já está em 6 de 21 Não sei se vocês perceberam Mas realmente a iluminação do jogo também mudou pra caramba E aí? Isso é porque nós concluímos a missão? Eu estou feliz que eu... Porque assim, nós não estamos É, é, eu acho que é isso Eu acho que nós concluímos a missão É, é isso mesmo Ah, que legal Eles colocaram o amarelo RGB ali, né? Aí depois... Aí setaram tudo pra azul Zero R, zero G, né? Deixaram 255B Mas tudo bem Isso acontece Eu acho melhor nós voltarmos Já está tudo explorado, né? Acho melhor nós voltarmos E concluímos a missão Antes de abrir o bot Porque provavelmente Ou nós vamos continuar pro nível 3 Pra upar Ou nós vamos ter que resetar Olha, eu posso tentar Eu posso tentar Não custa nada, né? Só que eu pensei que o Butcher Ia ser mais de um lugar Não é o Butcher Ah, então é isso mesmo O Butcher, ele não é aqui Ele tem um lugar Específico dele Isso é melhor Né? Porque é uma preparação Pro primeiro boss, né? Então vamos pra cá Eu acho que nós já fizemos Um bom progresso Ah, que legal, cara Calma O que foi que eu disse? A mera presença dos demônios foi a causa da contaminação de água? Oh, realmente o grande mal espreita abaixo de nossa cidade Mas sua perseverança e coragem nos dá esperança Por favor, pegue esse anão Talvez te auxilie na destruição de criaturas tão viz Um anel amarelo Será que agora tem outra missão? Olá, meu amigo Fique um tempo e escute Podia ter um Identify All Mais um de vitalidade Dez de armadura Cinco lixo Mais dois de Strand Mais dois de Strand Aham De points dez Existe Aham Oh, deixa eu ver Aqui Não Ah, posso vender pra ele? Ah, ele também Uh, seis mil de ouro Não tem nada aqui Não tem nada que presta, não? Bom, eu vou guardar esses... Opa Já posso usar Não tem nada que presta, não? Aqui Não Muito lixo É legal É que essas coisas que foram Tem muita coisa que foi removida do Diablo 1 Como as vozes e personagens Que eles Que a Blizzard mesmo gravou E não colocou No jogo Mas tá dentro do arquivo do jogo Entendeu? Então Opa Aqui, ó Tem um portal Um portal Beleza? E... E eles pegaram simplesmente E colocaram Né? Colocaram dentro do jogo Eles... Aliás O pessoal do mod Eles simplesmente Só Só... É... Como é que eu posso? Só liberaram Isso Só liberaram Então Então aquele personagem ali Aquele Priest Ele não foi criado Provavelmente ele já tinha Dentro do jogo Agora vamos dar o... Gumball Cadê você? Ô moço Ô moço Greetings Trade Idols Lixo Greetings Gumball Idle Uh! O que é o nome do jogo? Eu não queria ver Eu não queria não Eu não queria ver Eu não queria mesmo Eu vou... Eu vou guardar isso aqui Bom Eu também preciso testar uma coisa Que é o seguinte Se Se A gente sair Ó Exit Game Não Pera aí pessoal Ó pessoal Ele saiu Ele não vai pro menu Ele sai do jogo A minha pergunta é o seguinte Será que os monstros Estão mortos aí? Sim Porque o mapa já mudou É então É O correto Correto não Mas o melhor Será o que? Cada vez Opa Já tem aqui É O correto O certo Será que Pelo menos A cada vídeo Que nós gravemos Nós vamos Passar É Chegar no próximo waypoint Pelo menos Para não Para não Para não Termos um Um progresso Mais devagar Assim Não me preocupe De ficar matando De novo De novo De novo De novo Mas Aí também é complicado Né Mas assim Chegou no próximo waypoint Ah beleza Aí já Já dá pra Não vai ser errado Né Mas beleza Então pessoal Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Eu gostei Muito Completamente Diferente Completamente Diferente Ficou muito Mais aceitável Inclusive Pro padrão De hoje em dia Eu joguei Diablo 2 Joguei Diablo 1 Joguei Diablo 3 E cara Com certeza Agora O jogo Tá Nossa senhora Tá bem mais aceitável Pro hoje em dia Muito legal Muito legal Muito legal Comendo bastante Tá Então beleza pessoal Vou deixar esse vídeo Por aqui Muito obrigado A todos Por terem assistido Dúvidas Críticas Sugestões Curtida Compartilhada Inscreção No canal Fica a carga de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham E vejo vocês Nos próximos vídeos Até a próxima